Olá, boa tarde. Espero que estejam bem. Meu nome é Ivan Souza. Faço parte do time da IT, do Filho Informática, e estamos para começar nosso webinar da TeamViewer, exatamente, e hoje vamos falar especialmente de conexão remota na TeamViewer. Como se fazem as conexões, como podemos administrar essas conexões, e mais. Assim que vou deixar eu compartilhar a minha tela, e compartilhar com vocês já diretamente na ferramenta. Vamos só abrir aqui a ferramenta e já compartilhar a tela com vocês. Enquanto isso, vamos abordando aqui o resto dos participantes. Estamos ganhando alguns minutinhos aí. Bom, estamos prontos. A TeamViewer, a gente conhece muito ela pelo que é a conexão remota. Uma coisa muito legal, muito importante, é que ela tem trabalhado muito em também oferecer outras ferramentas e outras soluções que a gente pode precisar ou encontrar em nosso dia a dia, como proteção antivírus, gestão de ativos, ou seja, software de terceiro e demais, gestão, administração, também tem um MDM. Então, tem várias ferramentas na TeamViewer ali que a gente pode acabar utilizando. A gente teve, fizemos o nosso primeiro webinar falando de cada uma dessas dessas questões que a TeamViewer pode trazer para a gente, que pode nos ajudar. E hoje vamos estar diretamente falando sobre conexões remotas, que é uma das questões que talvez sejam mais conhecidas quando a gente pensa nesse software que são as conexões remotas. Dentro da TeamViewer existem várias formas de se conectar a um dispositivo. A gente pode fazer uma conexão a um dispositivo que não tenha a TeamViewer sim, que não tem o software instalado, então ele vai instalar um pequeno agente para a gente conseguir fazer essa conexão, mas depois não precisa ter o software em si, que é uma seção de TeamViewer. A gente pode convidar por link, por e-mail, então tem várias formas de fazer o convite ao usuário para a gente acabar se conectar no equipamento. Depois tem as conexões que são os nossos equipamentos. A gente vai adicionando equipamentos aqui na parte de dispositivos e criando grupos, como pode ter um subgrupo, vários grupos. Por exemplo, a gente tem aqui o grupo de suporte. Então vou montar os equipamentos que fazem parte. Eu posso eliminar, adicionar, adicionar, criar e também escolher como vão ser essas conexões. É tudo através de uma política que eu vou criar aqui, onde eu vou criar minhas políticas que vão definir como a gente vai fazer essas conexões, como a gente vai trabalhar com esses equipamentos. Quando eu adicionar um equipamento, eu vou escolher se essa conexão vai ser atendida, se não preciso do usuário, como eu vou me conectar a esses equipamentos. Se é uma conexão que eu não preciso do usuário, basta eu selecionar o equipamento e poder fazer a conexão. Se eu posso fazer uma conexão com mais segurança, então que peça uma senha, um código, que o usuário tenha que aceitar. Então essas questões para adicionar mais segurança, e fazer com a conexão, o usuário tenha que aceitar e mais para tomar controle do equipamento. Mas se a gente pensar, por exemplo, em servidores, uma grande vantagem é se conectar sem precisar de nenhum tipo de que alguém aceite do outro lado. A gente pode se conectar a nossos servidores e fazer a gestão dos mesmos com a ferramenta sem ninguém aceitar do outro lado. Então os equipamentos vão ter grupos, como eu falei, que a gente pode criar e a gente pode adicionar ou tirar gestores dos grupos. grupos. Os gestores são quem vão gerenciar os grupos, escolher como vai trabalhar o grupo e mais. Eu posso escolher os gestores, posso eliminar gestores também. O gestor vai poder editar as políticas que a gente está vendo, editar a informação do grupo também, como vai ser o nome, os permissos também que vai ter. Se a gestão, por exemplo, aqui, um dos permissos que esse grupo tem, que é o grupo de suporte, tem a gestão de controle de acesso não atendido. Então não preciso alguém atender a conexão. como outros permissos que a gente deu e a gente também tem os permissos para o gestor. No caso, eu sou gestor do grupo e tenho todos os permissos com os equipamentos. Mas a gente pode limitar, por exemplo, porque aí já entra uma questão de contas, onde eu, por exemplo, tenho uma conta administradora e a minha conta, ela pode, eu posso escolher estar por cima de um gestor, então eu posso escolher os gestores e escolher como eles vão trabalhar ou eles vão fazer dentro do grupo. depois da conexão, como digo, é muito fácil. Sim, vou ter os equipamentos para conectar e já posso me conectar. No caso, esse equipamento não está logado, eu vou poder me conectar e aqui tem duas formas de se conectar. Uma é através do que a gente está vendo na tela, que é o app web, que a gente consegue se conectar aos equipamentos e depois vai ter o app. Sim, que é esse aqui. Então, aqui estou na web, onde eu faço as políticas, adiciono dispositivos, crio os usuários, toda a gestão do TVUver vai estar aqui e depois eu vou ter o app, onde eu vou me conectar os equipamentos, fazer sessões, itens e mais. Sim, o app já vai ter diretamente essa questão de nos conectar, quem está online e mais ver todos os dispositivos, se a pessoa está nesse grupo, eu posso já ver todos os grupos, porque estou logado com a minha conta de administrador, sim, e eu vou poder colocar e me conectar a qualquer equipamento que esteja na minha lista, tanto o equipamento esteja online. Então, nas conexões a gente vai ter a possibilidade de falar, chat, transferência de arquivos, arquivos, também ter um diagnóstico de todo o equipamento, a conexão, a velocidade de conexão, o consumo de CPU, consumo de RAM, a gente vai ter toda a informação que a gente precisa ali para começar um bom diagnóstico, a gente entender o que está acontecendo com o equipamento, fora todas as opções que tem uma conexão, como o chat, também passar a receber arquivos, colar um site, o navegador e mais, tomar totalmente controle do equipamento, enquanto a gente está conectado, passar por todas as partes, ter todas as permissões e as sessões são muito rápidas, a gente também vai ter as opções de gravar a sessão, de salvar a mesma, também de apontar para o usuário, escolher, bom, colocar um círculo na tela dele, ou uma seta, para ele, para indicar coisas para o usuário quando a gente está conectado, e também as questões na conexão, a gente vai poder, por exemplo, baixar um pouco ali a qualidade da tela para ter, da resolução, para a gente ter uma conexão mais rápida, ou aumentar totalmente a qualidade, independendo do que a gente está procurando, né, nessa conexão, então a gente vai ter todas essas possibilidades quando a gente se conectar a um equipamento, em qualquer tipo de sessão, seja um usuário que já faz parte de um grupo dos nossos equipamentos, ou seja, um usuário que não tem a TBA, porque a gente precisa dar ali um suporte. Então, essas são as opções de conexão e tudo sobre as conexões remotas, que tipo de conexão remota a gente consegue fazer, como podemos nos conectar, que a gente pode achar numa conexão, que tipo de sessões e como é as permissões e a gestão, como o Gil, as permissões vão nos colocar segurança na hora da conexão, a gente vai escolher que tanta segurança vamos ter para nos conectar os equipamentos e também as políticas vão definir quem pode se conectar, quem não e como vai ser essa conexão. Então, vou deixar de compartilhar minha tela e abrir umas perguntas. Bom, vejo que não temos perguntas, então me resta compartilhar nossos canais de comunicação, nossos contatos, podem nos inscrever com qualquer dúvida, pergunta, gestão que possa surgir, a gente está mais que disponíveis para atender, para ajudar e para poder resolver. Então, pode-se comunicar a ventas, arroba o firminformatica.com, como o Gil, qualquer dúvida, pergunta, questão, estamos mais que felizes de poder ajudar. também no nosso site é alfeirinformatica.com, onde vão poder achar mais informação, encontrar mais informação sobre a TeamViewer, assim como de outros produtos que a gente trabalha. também no nosso site, no canal no YouTube, alfeirinformatica, onde vai ter essa apresentação, assim como outras apresentações da TeamViewer que a gente já fez e outras que estão por vir. também apresentações de outros produtos que a gente trabalha e também no nosso Facebook, alfeirinformatica, onde vão encontrar informação de todos os nossos produtos. Então, tendo passado nossos canais de comunicação, me resta agradecer, muito obrigado a todo mundo por compartilhar esta tarde com a gente, que tenham um ótimo final de dia. Muito obrigado e bom começo de semana. Tchau, tchau.